Seus pedidos assim, a dos patinete Hum, é de sofrer A bonita É assim Como era parecendo sapão, às vezes Desculpa dizer assim, mas já tô gravando Teatro Foi até embaixo, mano Fala, galera Aí, editor, coloca isso aí, editor Hã? Aí, editor, coloca isso aí O que? Mano, ele levantado Que estranho É aqui, ó Finge ele a Mário Eu comprei tudo isso pra comprar Estamos indo pra onde? Pro Shopping Ah, tá Protegê-lo, hein Mas, mano, eu que sou mais velho, velho Sinta graça, mano Tá certo, viagem Deu permissão? Deu permissão? Deu, deu, deu Quando eu chegar lá, eu volto Que que é? Esses anões estão tendo um orgasmo Ah, não Nossa, igual a Zé Brancadinha These bitches love salsa Na 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 Gente, muito bom esse restaurante aqui, hein Rockville Tradicional Burger Muito bom, sério Recomendo Não tem ninguém Não tem ninguém Você tá gravando? Agora sim Sempre quis ficar assim, rapido Ih, mano Caralho, velho Quase que eu morria Quando vem chega Corta Corta Nossa, depois de um dia Tem que sentir caminhada É bom sentar as vezes Mano, parece que é ritual Quando a gente vai A gente senta aqui, mano É automático O Shopping tá lá Tem mais 5 milhas aqui Tem mais 5 milhas aqui Vamos? Vamos continuar na jornada? Faz aquele... Solta a bolsa como um menino Quem quer mais nada que essa bota? Mano, eu fiquei esperando, velho De novo Filha, tá Mais baixo, tá legal Meu, sempre que saber se isso funciona mesmo Abre, porra Abre, porra Se apertar e segurar Eu não gosto Vai, vai, vai Você não vai ver? Isso aí Então não funciona Chegamos Oi, gente Cuidado aí, Isa A água vai voar em você, mano Cuidado aí Tá mó forte já Nossa, o cara, mano O que que eu sou pra tá aqui? Me diga Quinto Calma, desde eu não bebi ainda Até que é só filmar Sonho de todo moleque Moleque? Mano, é muito grande Meu, pra minha mão lá Mano, acho que é o nosso segundo ritual, né velho Cara, pra minha mão é Chegar na loja e ficar mexendo nos icons Manda Que isso mano, o cara me deixou Ih, já me libera Galera, a gente vai assistir aqui de filme ali, ó Tá da aula na sua casa É mentira É festivo de furo É muita dúvida Ézyka Mentira P dau Mentira Brincadeira, a gente não assistiu esse aquele não Vou assistir esse aqui, ó Brincadeira, agora é sério É festivo de furo 7 Entendedores de inglês e em geral Foi tudo uma mentira Eu achei que, tipo, na pré-venda Ia vindo, né? Só na pré-venda, mas Não, né? Só, só acho Coloca aí, festa do pinto Mano, olha que lindo É bem melhor pra mexer Bem ao preço Assim mesmo, ou tem como ajustar O dia inteiro Que porra é essa, velho? Choro E aí, pessoal? Cheguei aqui em casa Mano, foi foda Eu filmei, mano, caralho, velho O negócio de um set foi, ó Top, hein? Foi top Eu queria falar uma coisa assim Não deu pra me gravar muito, porque Ah, velho, eu tava assim no cinema Aí, eu tava voltando pra casa E não tinha muito o que mostrar, então Não importa muito, então Era isso, porque eu vou finalizar o vídeo hoje Hoje eu postei o vídeo novo Que é o Krog Krog1 No meu novo canal No meu novo vlog E... Esse aqui vai ser o segundo vídeo dele Então é nóis Falou, mano, é nóis